Hoje estamos na cidade de Porto Alegre mais uma vez Estamos praticamente no bairro Petrópolis e essa é a Praça das Nações Eu quero te mostrar um lindo apartamento, mobiliado, decorado Um apartamento diferenciado, um apartamento de um dormitório com lavabo e suíte Um apartamento de 53 metros, um belo apartamento num edifício novo Vem comigo conhecer esse belo imóvel Antes, deixe o seu joinha, ative as notificações e se inscreve no canal Vamos lá conhecer? Como vocês podem ver, oferece bastante segurança aqui esse sistema de clausura Entra um portão, aí o divido fica enclausurado e ultrapassa o segundo portão com a senha ou com acesso tag Futuramente talvez esteja remota também por algum segurança Como eu falei, o prédio é novo e tem apenas 3 moradores E o apartamento tem um box, tá gente? E tem a opção de comprar o segundo box, que é esse que você viu aqui de frente Com acesso direto ao edifício O edifício é novo, construído pela Execute Engenharia, né? Execute uma das construtoras mais renomadas Com bastante anos de experiência no mercado imobiliário Não só da capital, de todo o Rio Grande do Sul Uma das melhores construtoras pra se negociar, gente Por isso que eu vim filmar esse apartamento Ele tá com uma condição de pagamento facilitada E você que tem interesse em Porto Alegre Chama aí que você com certeza vai gostar desse apartamento Vamos conhecer mais um pouco dele agora? Lembrando que o apartamento tá apto a receber financiamento bancário Documentação todo em dia, tudo certinho Valor de condomínio mais baixo, né? Porque não é um edifício que tem bastante infraestrutura E gente, deixa eu te falar Se você der 60 mil de entrada em um carro no valor de 60, né? A tua prestação junto com o banco vai ficar em torno de 4 mil reais decrescente, gente Gente, o que precisa pra financiar? Precisa comprovar um valor de baixa renda Você pode estar nos chamando aqui A gente pode estar te explicando passo a passo E você pode comprar talvez esse imóvel até com menos valor de entrada Vale a pena conferir E hoje os juros dos bancos estão de barbada Vale a pena, né? Que o juro do banco está menos que a poupança praticamente Vale a pena você investir usando o financiamento imobiliário E esse imóvel tá apto Vamos que você tenha interesse nele Nos chame que a gente explica certinho como funciona O apartamento tem 53 metros privativo E é uma bela opção de moradia aqui, gente Vale a pena você conferir Ele se localiza no bairro Petrópolis, como eu falei, né? É um dos lugares mais altos aqui de Porto Alegre Mais arborizado É estrategicamente o centro geográfico aqui da capital Você tá bem pertinho do aeroporto Bem perto da zona sul E fácil de acessar a zona norte Além do centro, através das vias que você já sai diretamente ao centro, gente A localização aqui é muito nobre Sem falar, gente, que você está bem pertinho da Praça das Nações, né? Uma das melhores praças aqui no bairro Bem pertinho mesmo Eu tô falando a menos de 30 passos Lembrando, gente, que o apartamento tem 53 metros privativo 74 metros de área total Ele tem um lavabo e mais a suíte, gente É difícil achar um dormitório novo Ainda mais decorado Ainda mais com condição de pagamento facilitada, gente Por isso que eu vim filmar É uma oportunidade única E você pode estar comprando esse belo apartamento Vai vender rápido Se você tem interesse Nos chama aí Ative as notificações Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Deus abençoe o seu dia E tchau